Na noite de ontem, o 27 Batalhão, através de suas equipes Tático Móvel e Gepar, recebendo informações de elementos criminosos que trafegavam após cometer crime violento à mão armada. Logo, iniciaram as operações de cerca e bloqueio, visando a interceptação desses elementos. Uma vez identificados, esses elementos desobedeceram à ordem de parada dos militares que o acompanharam até que eles se acidentassem, praticando direção perigosa. Os elementos continuaram a desobedecer às ordens dos militares e, de posse de arma de fogo, desembarcaram de forma ostensiva com a arma de fogo, colocando em risco a vida dos nossos militares. Que, de forma técnica e profissional, conseguiram repelir a injusta agressão, neutralizando essa ação criminosa, vindo a conter dois. Em seguida, um dos elementos foi baleado na perna. No local, os militares prestaram o atendimento pré-hospitalar antes da unidade de saúde a portal local, vindo a salvar a vida deste elemento criminoso, através do uso do torniquete tático, evitando um sangramento massivo. Em seguida, após conter esses elementos, efetuaram a prisão de duas armas de fogo e três telefones celulares em um veículo, com sinalização de roubo. Nós gostaríamos, em nome do comando do 27 Batalhão, enaltecer a postura técnica, rígida e efetiva desses militares. Obrigado. Obrigado.